Oferece formas de ingressar em cursos de graduação através de bolsas de ensino. Uma das mais conhecidas é o ProUni, do governo federal. A Univale, Universidade do Vale do Itajaí, vai começar o ano com algumas vantagens para alunos interessados em fazer uma faculdade. Como muitos não possuem condições financeiras de ingressar na universidade, bolsas de estudo são oferecidas e em 2009 mais quatro novas modalidades estão inseridas na programação. Neste caso nós resolvemos criar mais quatro modalidades num grupo de bolsas que vai permitir uma quantidade de pessoas certamente se aplicarem a esta bolsa porque ela trabalha com a questão de enquadramento, ou seja, aqui um exemplo, grupo de famílias que tem mais de um dependente estudando na universidade poderão se aplicar a ter também um desconto, ter um benefício. E isso se aplica ao número de dependentes da família. Uma das bolsas mais procuradas é o artigo 170, que procura identificar a verdadeira necessidade do aluno e também a bolsa ProUni, que leva em consideração o desempenho percentual do estudante na prova do Enem. A bolsa Mérito Estudantil é aquela onde o aluno já é, já faz parte da nossa instituição e dependendo do tempo que ele faz parte, esse percentual vai mudar. A outra bolsa é a bolsa Desconto Família. Essa bolsa, ela vem atender uma solicitação de bastante tempo que nós temos na universidade, onde o grupo familiar, que é parceiro da universidade, é fiel à universidade, vai agora, acima de tudo, ser contemplado e favorecido. A terceira e penúltima bolsa é a bolsa Ouro, aquela que os alunos que já estão ou que irão ingressar na universidade. E a última bolsa, a aluno multiplicador, ela funciona da seguinte forma. Nós temos um acadêmico da universidade que decide, que consegue trazer um outro acadêmico de uma outra instituição transferida para cá. O site da Univalho na web, na internet também, apresenta todos os critérios, mas enfim, pessoalmente também na Univalho, por telefone, as pessoas poderão ter melhores informações a respeito, porque é uma quantidade de informações, mas também de benefícios que vão dar às pessoas que queiram vir para a universidade. Os interessados em conhecer mais sobre este apoio para a permanência na instituição podem conferir mais informações no site www.univalho.br barra bolsas ou no telefone 33417582. Melhor ficar quieto do que falar alguma coisa, né? Foi assinado hoje, vai ser publicado hoje à tarde ou amanhã de manhã o decreto...